Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada, você quer, tome, hum, que gostoso. É isso aí, na pegada, com o Aluna e Vinícius. Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada, você quer, tome, hum, que gostoso. Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada, você quer, tome, hum, que gostoso. Tá no clima e rola um clima, me pega, te pega, que eu me entrego um pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho, aquele carinho Só de me olhar eu já sei, sei, sei a pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Hemos querido reunir a todos e participar e gostar deste dia para todos os nossos distribuidores Esperemos que todo o mundo com muito carinho, para que ela salga bem E fuga ante todo o seu esforço para fazer um bom papel contra cada empresa que representa, não? Bem-vindos e comecemos o partido, vai dar o rei e honora a uma pessoa, a senhorita Eila Esbarra na balada e rola um clima, e rola um clima Me pega, te pego, que eu me entrego um pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho, aquele carinho Aquele carinho, só de me olhar eu já sei, sei, sei a pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, a noite só começa quando a gente se esbarra na balada E rola um clima, e rola um clima Me pede só de me olhar, eu já sei, sei, sei Você quer, quer, tome, tome, tome Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome, pegada Você quer, tome, hum, que gostoso A noite só começa quando a gente se esbarra na balada E rola um clima, e rola um clima Me pega, te pego, que eu me entrego Pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho Aquele carinho Só de me olhar, eu já sei, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome, pegada Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome, pegada Você quer, tome, hum, que gostoso É isso aí, na pegada Com o Aluna e Vinícius Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome, pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Graças a todos por sua presença E a mais que em Perú Eu desejo que se hayan passado bonito E espero que em outra ocasión Que a gente esteja com junto Graças a todos Parra na balada e rola um clima E rola um clima Me pega, te pego, que eu me entrego Pedaço de mau caminho Só você sabe fazer com jeitinho Aquele carinho Só de me olhar, eu já sei Eu já sei